Olá a todos, eu sou o William, que é o mais conhecido como teacher William. Estou cá para contar a minha experiência da língua inglesa, ou seja, como é que eu comecei a aprender a língua inglesa e como é que eu comecei a ensinar a língua inglesa também. Eu comecei a estudar inglês em 2017, no meu bairro teve um jovem que estudou na Bíblia, foi lá fazer a faculdade dele e ele veio depois de terminar, veio em Angola, decidiu abrir uma explicação de língua inglesa e não ser outros cursos também. E ele foi colando os panfletos na parede e eu me interessei, fui lendo o panfleto dele via língua inglesa e naquela altura a inscrição era aqui em Esquaza, na cidade de Newquaza, era um preço muito acessível e eu não fiquei de fora, eu me interessei e fui lá logo falar com meus pais, meus pais não acreditavam, falavam, você vai aprender inglês aqui em Angola, não sei, vai para que sou, não, não quero aprender inglês, não quero aprender nada. Ninguém em casa me deu já aquela motivação, olha, tá bom, vai aprender inglês, vai lá então, a primeira impressão foi sempre que você não vai aprender a falar inglês, você pode ir lá se inscrever, eu quero, não vai aprender, você vai ficar só macio, gastar no seu dinheiro, é à toa, pode ir assim, não me inscreva, não só quero aprender. E eles falaram, não, tá feito, vão fazendo a escola. E eles como me deram algumas mesadas, pegavam naquele monte de quinhentos básicos, fui fazendo com o meu dinheiro, e aí foi passando de um a seis meses, depois foram crescendo muito mesmo e eles viram aquele movimento e decidiram realmente tentar apostar mais. Eu não sabia de onde é que veio aquela motivação em mim, eu só vi mesmo, não vou aprender, vou aprender, vou aprender, vou aprender, embora que se for falhar, meu avô mesmo vai aprender. E é um dia de vontade em mim, se eu não falhar, se eu não errar, nunca vou aprender. Estou aqui agradecendo a Deus por essa motivação, né, porque é bem verdade que eu tinha tudo para desistir, eu tinha tudo para desistir naquela jornada. Foi uma coisa, sei lá, né, uma coisa mesmo que não havia uma motivação vindo de outras pessoas mais, nem meus amigos, meus pais que me davam aquela garra a mim, continuam, continuam, era mesmo eu sozinho, porque eu via um sonho em mim, né, e eu levava-me de uma vez em Portugal, então para conseguir, graças a Deus, conseguir. Depois de lá aprender a língua inglesa, eu tenho meu certificado da defesa, aí decidi ensinar a língua inglesa. Aí no quintal aqui no Jumbo é um quintal expansoso, me ensinou a ensinar na criança. Um dia eu estava muito interessado mesmo, os vizinhos de lá viram, tem o William, está a dar aula de inglês, porque vamos lá também, então vamos lá, era a custo zero mesmo, dava a rola a custo zero, sem cobrar nada. É a coisa que tentou me puxar ainda mais, as pessoas ficaram mais interessadas, com mais confiança em mim, estava a dar aula para os poderes. E de lá no meu quintal foram quase um mês, seis meses, sete meses, e eu comecei a ir fora também. Fui lá na escola acadêmica, aí começou a fazer a formação de professores, no magistério Mutiakivela, é a minha formação, e estou lá no Mutiakivela, aprendendo como ensinar a língua inglesa. Olá, classe. Olá, professor. Como você está? Olá, professor. Ah, bem, obrigado. Como foi o seu dia hoje? Foi bom, mas foi o seu dia. Meu dia foi um dia que eu gosto de conversar. Ok, muito obrigado por vir. O que está aqui? O que está aqui hoje? Você está falando de me, sim? Sim, sim, eu não quero me. Você não? Sim. Ah, ok, talvez ele veja. Ele não te contou nada sobre isso. Ah, ok. Antes de me perguntar. Oh, mas não, não tem problema. Vamos ver, vamos começar com a nossa leção, ok? Ok. Bem, classe, primeiro de tudo, para começar a nossa leção, qual foi a nossa última leção? Qual foi a nossa última leção? Na biblioteca, fui como usuário, eu vi, fui fazendo e eu também decidi, o que tal serão meus alunos aqui e meter lá atrás? Meus alunos que estavam no meu quintal, aí em casa, eles puxei lá, viemos estudando lá atrás, debaixo de uma árvore, escolhei só o meu quadro aí na árvore e aí ficamos a estudar, digamos. As pessoas ficam também se interessadas. Vai ser um pouco diferente a leção, que nós fizemos a leção. E hoje eu trouxe uma leção importante, ok? De repente, os coordenadores daqui da Marqueca, chamado Norte, por ele ver o panflete colado no âmbito, ele viu que das aulas de inglês se interessaram, ele disse, olha, quero que tu dásse aula também para minhas filhas, que era o meu filho que já aprendeu a aula, mas eu conheci na minha casa. E aí eu disse a Anê, aceitei o compromisso com ele, peguei, pegamos outros contratos e comecei a lecionar as filhas dele. Depois de passar os dois meses, ele também disse, olha, vim filha, como ele está a aprender? E agora vais ter que sair de lá fora, vais entrar aqui na minha teca, vou tirar um espaço aí em cima no terraço, ter uma sala para tu, que vais começar a lecionar em inglês, porque minha filha também está a aprender. Sim, mas não vais pagar nada, vai estar lá e comecei a lecionar em cima, depois baixei, vemos aí embaixo. Now, get ready for one more lesson today. This is a very important lesson and I want all you guys to understand and to use it to give your integrity. A língua inglesa trouxe-me muitas vantagens, bem verdade, muitas e muitas vantagens mesmo. E eu não sabia, que meus pais também não sabiam o que a língua inglesa poderia me dar. A língua inglesa me deu muitas vantagens, como o quê? Uma das primeiras vantagens que a língua inglesa me deu é sobre oportunidades. Muitas portas abrem por mim por causa da língua inglesa. e outra coisa que é bolsa de estudo. Já uma vez veio a minha bolsa de estudo, infelizmente só por causa da idade, porque eu podia ir. Sim, mas outra coisa, oportunidades de emprego também, emprego de grandes empresas mesmo, também por causa da idade mesmo, só por isso que eu tivesse aquela idade certa, já poderia, até agora, daria um patamar de emprego muito elevado. e muitas oportunidades como o quê? Na escola, sempre que há eventos, atividades, você colocar a língua inglesa pode estar na linha de frente, pode tentar me colocar como líder. A minha entrada no ângulo poli-bilhota foi através do meu colega Fidel, meu colega Fidel e do meu colega Inácio. O Inácio, o colega que está muito aqui velho, eu comecei a entrar e comecei a participar muito do ângulo poli-bilhota, através desses dois amigos, e a relação realmente está sendo muito boa mesmo, muito boa, porque estou a aprender muita coisa com o ângulo poli-bilhota, muitas oportunidades também estão surgindo por esse grupo. E o ângulo poli-bilhota também dá-me muitas vantagens em outros setores, como participação nos clubes, de inglês, eventos que tem criado, vem pessoas e juntamos muita gente que motiva mesmo a aprender a língua, não só a inglesa e outras línguas também. É muito importante e tem inspirado. E na verdade, também decidi aprender a língua francesa, a língua francesa é que você aprende por causa do ângulo poli-bilhota. E então, o ângulo poli-bilhota tem me ajudado muito a crescer em termos de línguas. Olá, meu amigo, eu sou Nissa William, Gelug só, eu já estou assistindo, para outras pessoas que vos conheceram inglês, não só, você não tem muitas professoras de inglês em inglês aqui, Na Angola Política do Tecua da Adriana do replo, mas por vocês, vem, me chamando deала e a Estação professor innocente. Muito obrigada, tinta-me muito boa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL